Diretamente de Belo Horizonte, Luanziri 2.0 Um vaso ou um vídeo Era eu, não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo, safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado E rodeado de amigo, safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira E se eu disser que eu não peguei ninguém E se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi eu falei de você E nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado E rodeado de amigo, safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado E rodeado de amigo, safado Várias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Mãozinho no céu de um lado pro outro, behar Mas esse aqui é o ambiente certo Totalmente certo Quem gostou joga a mão e faz barulho Parte fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é mamanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água mora serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Oh vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai, uma parte fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira, você não é minha ainda Seu tempo é ponteira, o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não mingar, mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo, porque água moda serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça ou ama pra porra ou porra nenhuma Você acha que eu não sei que você tá acompanhando a minha vida Toda nesse celular Amor, tu vai rodar Tuas amigas tão mandando direct sem parar Cê terminou, foi Cê solteirou, foi Achava que dava tão certo Vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Você acha que eu não sei que você tá Acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar Duas amigas tão mandando direct sem parar Cê terminou, foi, cê solteiro, foi Achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar No teu lugar se não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar No teu lugar cê terminou, foi, cê solteiro, foi Achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar, já tem fila pra beijar No teu lugar se não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar No teu lugar se não pegar você tule, cê solteiro, só cê solteiro Não pegar alguém se não pegar mais Se tu não pegar, sua amigas vai pegar Não pegar o óleo se não pegar Se tu não pegar mais Me двorna dois Outro e de fronteiro Eu nãomodo peço toda É que eu queria tanto que você ficasse Que ao invés de me soltar você me abraçasse Só mais um pouquinho desse amor cigano Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Curtiu o meu chão e levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando E o que você me dá eu quero sempre mais Por uma hora ou duas noites tanto faz Já leu minha mão, meu olhar, meu futuro Já sabe se manda mensagem ou nem dúvida Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tira o meu chão e levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar Aqui no meu olhar Você não entra mais chega Coração disse chega Mas por que meu Deus colocou numa só tanta beleza? E se eu chego à toa E vou tirando a roupa Se eu disser que não quero rir Que essa piada é boa Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar Aqui no meu olhar morando Calma, se não tô do seu salário Você vai torrar em álcool e não vai me esquecer Calma, cê vai afinar sua língua Se afundando nessas brisas Nesses beijos nada a ver Não viaja Não vai achar ninguém melhor que eu Vira nada Vira nada Essa batalha aí cê já perdeu Vira nada 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 Chorar no carro Vira nada Vira nada Vira nada Vira nada Vira nada Está chorando em mim Pro escuro da minha vida você foi um só Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou A bagunça o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Pro escuro da minha vida você foi um só Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou A bagunça o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Fica tranquila Eu vou deixar cê terminar Mas antes disso eu preciso te lembrar Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade em mim E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Vem! Eu não sou desse que espera cê beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E num aberto o coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora superar Eu não sou desse que demora superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E num aberto o coração pode voar E aí É terminar mesmo assim Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade em mim E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Comigo! Eu não sou desse que Eu não sou desse que espera cê beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E num aberto o coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá Ví a me Ví a me É terminar mesmo assim Ví a me Que é terminar mesmo assim Se alguém tiver um carregador Pelo amor de Deus empresta pra mim Vou explicar Meu celular tá quase morrendo 3% E eu só sobrevivendo Não ligando Mas querendo Não sei se eu fico de boa Ou ligo pra essa pessoa Que atende e chama E quando apaga a chama nem me atende E faz pouco caso Com o nosso caso Alguém aí me empresta um carregador Porque tá foda carregar sozinho essa dor Bebe não ajudou DG não ajudou Fui pedir pra voltar A bateria acabou Vem na hora acabou Vem na hora acabou Vem na hora acabou Vem na hora Vem na hora Fui pedir pra voltar A bateria acabou Alguém aí me empresta um carregador Porque tá foda carregar sozinho essa dor Vem na hora Vem na hora Vem na hora Me ajudou Vem na hora Vem na hora A bateria acabou Te falei Não confunda as coisas Melhor nem se apegar Posso não tá mais aqui quando acordar Te avisei Te avisei Não sou flor que se cheira Mas essa abelha é teimosa Me cheira e ainda me beija Com essa boca gostosa Tá aí o motivo Do meu avalo emocional Fico ou não fico Ou não vou É lance ou amor E aí chegou Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca Que era acelerada Ela é porrada Ou mais de a invocada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca Que era acelerada Ela é porrada Ou mais de a invocada Conseguiu tirar mel De onde ninguém tirava Quando eu te conheci Pensei Vou dar o golpe Eu te levei Tentei roubar o coração De uma ladra Dona da lei Eu não queria te amar Te amei Eu não queria me entregar Me entreguei Eu não queria me jogar Me joguei Eu não queria Tá aí o motivo Do meu avalo emocional Fico ou não fico Vou ou não vou É lance ou amor E aí chegou Pousando na minha revoada Freou minha boca Que era acelerada Ela é porrada Ou mais de a invocada Chegou pousando na minha revoada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca Que era acelerada Ela é porrada Ou mais de a invocada Ou mais de a invocada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca Que era acelerada Ela é porrada Ou mais de a invocada Conseguiu tirar mel De onde ninguém tirava Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não falo o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena E diz o que que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura Eu lembro da morena Parei É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não falo o esquema Não falo o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena O que eu dei pra você Eu não consegui dormir Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não falo o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura Eu lembro da morena Me diz o que que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura Eu lembro da morena Oh, 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 oh Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração de segundo vejo o mundo desabar E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tenho perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubi Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Tudo é tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Eu tenho perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubi Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver no seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E se você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Joga a mão Joga a mão e soca a voz Só os anjos cantam comigo Fica com a mãozinha no céu Eu amo vocês, irmãos Não vou mais pensar em você Na minha mente cê não vai entrar E só vim aqui te avisar Teu psicológico prepara Que eu não vou mais te esperar Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E cê vai lembrar Do tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor E a sua única chance vai ser Em alguma balada da vida Eu te beijar sem perceber Sem ver que é você Eu te avisei, tenta não vacilar Menina eu te avisei, amor é pra cuidar Se escapar da mão, cai no chão Não tem conserto não Antes de sumir da sua vida Só mais uma coisa tá aqui no portão E a última vez que eu vou falar Seu psicológico prepara Que eu não vou mais te esperar Acabou com a paciência Eu vou pegar todo mundo Eu vou pegar todo mundo Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E cê vai lembrar Mas eu te dei amor O tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor E a sua única chance vai ser Em qualquer balada por aí Vou te beijar sem perceber Sem ver que é você Que eu vou virar um vagabundo Que eu vou me jogar no mundo Que eu vou virar um vagabundo Que eu vou me jogar no mundo Boa! O que é que é? Você terminou com ele e tá chorando Quero água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Canta aí Antes de desistir com o amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Vem! Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e tal um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Vem, assim Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Tenta o meu por favor Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Não vai embora sem Pega a mão pro céu Espalhe todo o amor desse mundo Pro universo inteiro Vem Bahia Vem Salvador Vem Brasil 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 Oh, 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 oh Rapaz, parece que tem um safoneiro bem diferente hoje na banda Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço Me pousa devagarinho, nas voltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho, pra aliviar a dor que eu passo Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço É um ditado muito certo, quem ama nunca esquece Quem tem seu amor instante, já na suspira e padece Coração sofre bastante, saudade no peito cresce Se você tem outro amor, seja franca e me esclarece Cê já faz o seguinte, solta essa sanfona, larga essa sanfona Chega pra cá, Luciano! Tô chegando! E vem contar essa história pra galera aqui Eu amo essa história, eu amo Presta atenção nessa moto O rapaz com sua viola vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro e traste de lavrador Em um prédio em São Paulo, entrou no elevador Também entrou uma moça igual um botão de flor Achando a moça tão bela, o rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor A mofinha respondeu com um gesto indelicado Para mim você não passa de um mendigo conformado Você com essa viola é um caipira atrasado Não tem onde cair morto e quer ser meu namorado Só fico com gente nobre, você é um rapaz tão pobre Não namoro perrapado O rapaz muito educado Então disse pra menina Ando com essa viola Pra cumprir a minha estima Mas sou muito caprichoso Só tenho um prédio de esquina Bonito, hein? Para mim você não passa de uma falsa granfina Onde moras não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha inquilina Me chame como quiser De caipira ou de roceiro Esse chapéu representa O troféu dos boiadeiros Não lago dessa viola Porque sou bom brasileiro Atrasou seu aluguel Vem receber meu dinheiro Cumpra melhor seu dever Sinta o orgulho de ser Inquilina de violero Zezé de Calmaio e Luciano Valeu, Rio de Janeiro Valeu, Brasil Parabéns, Luanzinho Menino Obrigado, obrigado O Brasil te ama, viu? Ô, rapaz, o Brasil ama vocês, que isso Muito obrigado pela presença de vocês Valeu, gente Tchau, gente Valeu, uma salva e palmas aí, gente Quero que prometa Que se comprometa A ir procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja Sentada na mesa Ainda tô enquanto outra boca Te beijar Ai, ai, ai Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro E nós dois sabemos Que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo O passado é um erro O presente é só acerto Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor Em outro planeta Guardo seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Cê vai pro céu Voltar pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro E nós dois sabemos Que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo Se o passado é um erro O presente é só acerto Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor Em outro planeta Guardo seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Cê vai pro céu Voltar pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Também vou procurar outro amor Em outro planeta Guardo seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Cê vai pro céu Voltar pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá Ninguém foi lá Naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De umas pingas De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocentemente Que nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De umas pingas De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocentemente Que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava sem ir Joga lá pra cima Ninguém foi lá Naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente Foi? A culpa é sempre de uma briga De umas pingas De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocentemente Que nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De umas pingas De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocentemente Que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sem Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse lio não mata essa sede Sende que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse lio não mata essa sede Sende que é de nós Com a mãozinha lá no céu assim de um lado pro outro Vem Que coisa linda Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Vem, vem! Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse lio não mata essa sede Sende que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse lio não mata essa sede Sende que é de nós Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater E trazer minha voz Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater Vai ver que a sua sede é de nós Não vai ser fácil não Quando a pede bater É aí que eu quero ver Não é fácil não Quem gostou? Joga a mão e dá um grito, Salvador Então vai Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Um lance assim e sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses Um olhe pro outro e aí Pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando Nem que já esteja velhinha Gaga Com noventa viúva sozinha Não vou me importar Vou ligar Te chamar Pra sair Namorar No sofá Em que seja Além dessa vida Eu vou estar Te esperando Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Um lance Assim Sem graça Mesmo que vocês Fiquem sem se gostar Mesmo que vocês Casem sem se amar E depois de seis meses Um olhe pro outro E aí Pois é Sei lá Mesmo que você Suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez Vinte Trinta anos Até se assustar Com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar Numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando Nem que já esteja velhinha Gaga Com noventa viúva Sozinha não vou me importar Vou ligar Te chamar Pra sair Namorar No sofá Nem que seja Nem que seja Além dessa vida Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja Velhinha Gaga Com noventa viúva Sozinha não vou me importar Vou ligar Te chamar Pra sair Namorar No sofá Nem que seja Além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Te esperando Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Perdi da mente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva De arroz na gente Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Perdi da mente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva De arroz na gente Tchau Enquanto você pensar em terminar com o amor da sua vida Você pensa ele falando isso pra você Aí você ouve essa música, pensa de novo Pensa bem Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comportar como solteiro Dar moral pra qualquer olho Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em luz Alô, Zé Li E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Não achar o isqueiro Veja o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo com alguém que nem conhece Boa Santana! Por isso eu aceito seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora é uma saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um tipo novo Se acha que eu tô perturbando agora Me larga pra você ver o tanto que eu perturbo Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz Se acha que eu tô perturbando agora Se acha que eu tô perturbando agora Larga pra você ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza Vai ficar solteira Ou quer pensar de novo Por isso eu aceito seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora é uma saudade chata que vai bater na sua porta Pra ter paz Pra ter paz Se acha que eu tô perturbando agora Larga pra você ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza Vai ficar solteira Ou quer pensar de novo E aí, cê tem certeza Vai ficar solteira Ou quer pensar de novo Lua Santana! Obrigado, meu irmão! Cê é super seis, cara? Choque térmico, vem! Quero ouvir, vem! Esse seu coração frio e beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta, o outro prende Se um tá de bom, o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem mono Corre e se for pra voltar de novo E deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia E esse seu coração frio e beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia E já, já eu fico doente E sempre que um solta, o outro prende Se um tá de bom, o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Bom dia lá no céu, Salvador Vem! Salvador! Bahia! Eu te amo! E quem gostou Joga a mão e faz muito barulho Vem! Obrigado! Conta pra um Conta pra outro Agora todo mundo tá sabendo que a gente terminou A notícia se espalhou Agora que cara que a gente fica Como é que a gente explica as fotos excluídas Se a gente já tá bem Que vergonha desse vai e vem Nossa vida de solteiro não teve, não tem Foi meia lata solteiro, meia lata namorando Aí meu te odeio vai virando, te amo E a nossa distância Não dura o crack da brama Meia lata solteiro, meia lata namorando Aí meu te odeio vai virando, te amo A nossa distância Não dura o crack da brama Agora que cara que a gente fica Como é que a gente explica as fotos excluídas Se a gente já tá bem Que vergonha desse vai e vem Nossa vida de solteiro não teve, não tem Foi meia lata solteiro, meia lata namorando Aí meu te odeio vai virando, te amo A nossa distância Não dura o crack da brama Meia lata solteiro, meia lata namorando Ai meu te odeio, vai virando, te amo A nossa distância Madura, o cleque, dobrão Meia lata solteiro, meia lata namorando Ai meu te odeio, vai virando, te amo A nossa distância Madura, o cleque, dobrão Meia lata solteiro, meia lata namorando Ai meu te odeio, vai virando, te amo A nossa distância Não dura o cleque da brama Foi meia lata solteiro, meia lata namorando Ai meu, te odeio, vai virando, te amo A nossa distância Vai virando, te amo Não dura o cleque da brama Eu não sei de onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvendei Tive medo, em segredo Guardei o sentimento e me chufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu não sei de onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvendei Tive medo, em segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo E se eu tiver errado Eu só quero você Obrigado, viu, Líder? Obrigado, Líder Obrigado mesmo Obrigado, Líder Ela é uma mulher menina Que precisa urgentemente ser mais forte Ela quer alguém que leia Seu corriga Se jogar no seu negócio Ela vê suas amigas Se entregando ao primeiro que aparecer Numa tentativa boba de se preencher Garotas querem mais amor de verdade Mais sinceridade Garotos são todos iguais Eles têm necessidade Não passam vontade Mas tô aqui pra provar E joga na bola que eu também Eu não te deixaria Eu não te deixaria por uma aventura doa E nem te trocaria por qualquer outra pessoa Só pra matar a vontade O crime não compensa Garotas inocentes não merecem chorar Por um garotos que não tem a verdade Por um garoto que não tem a verdade Escolhe ser diferente, amor Só pra te amar Ela é uma mulher menina Que precisa urgentemente ser mais forte Ela quer alguém que leia seu sorriso Antes de olhar o seu decote Ela vê suas amigas Ela vê suas amigas Se entregando ao primeiro que aparecer Numa tentativa boba de se preencher Garotas querem mais amor de verdade Mais sinceridade Garotos são todos iguais Nem necessidade Não passam vontade Mas tô aqui Joga a mão no céu Não chora, canta comigo, vem Eu não te deixaria por uma aventura doa E nem te trocaria por qualquer outra pessoa Só pra matar a vontade O crime não compensa Garotas inocentes não merecem chorar Por um garoto que não tem a verdade no olhar Escolhe ser diferente, amor Eu não te deixaria por uma aventura doa Nem te trocaria por qualquer outra pessoa O crime não compensa Garotas inocentes não merecem chorar Por um garoto que não tem a verdade no olhar Escolhe ser diferente, amor Só pra te amar Escolhe ser diferente, amor Só pra te amar Quem gostou Quem gostou joga a mão e grita e vai Lindo demais Eu só quero você o resto Tanto faz O quarto meio escuro A janela aberta A porta encostada A luz tá tão bela E eu tô aqui Sentindo falta de você Já vi todos os filmes Já vi todos os filmes Li todos os livros E tô esperando a próxima novela Ela é tudo porque Tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou Onde você está Eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor Não envelhece Você não sai da minha mente Aqui você me causa febre De uns 40 graus ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto Tanto faz Tanto faz Tanto faz O resto tanto faz Se eu tiver você Dá palma da mão, hein Vem em qualquer lugar que eu vou Onde você está eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor Não envelhece Você não sai da minha mente Aqui você me causa febre De uns 40 graus Ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto Tanto faz Tanto faz Tanto faz E o resto Tanto faz E o resto tanto faz Tanto faz Quando me sinto sorte faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos vou pra outro mundo Outra constelação não dá pra explicar Ao ver você chegando qual a sensação A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo 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 o que eu preciso Te vivo Quando me sinto sorte faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos vou pra outro mundo Outra constelação não dá pra explicar Ao ver você chegando qual a sensação A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo 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 o que eu preciso A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo 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 o que eu preciso Te vivo Eu não tô te segurando Quer ir Vai Você me ama e eu te amo Mas se quer sair da minha vida sai Sorria Sorria Olha a sua liberdade aí Sorria Enquanto ainda consegue sorrir Por quê? Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito Você vai chorar por mim Quando beijar outra boca e não quiser tirar a roupa Não dá outra Você vai chorar por mim Vai piorar Desidratar Se me ver por aí na vida louca Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito Você vai chorar por mim Vai chorar por mim Olha como você tá mudada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Bebe como se não houvesse amanhã Pra disfarçar o álcool, chupar bala de hortelão Quase amiga, fica louca, sente falta da minha boca Você fala que não, mas me ama e você sabe Vê se não confunde Vê se não confunde o meu amor Vê se não confunde o meu amor Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Você vai chorar por mim Vai piorar Desidratar Se me ver por aí na vida louca Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Só comigo eram perfeitos Você vai, vai, vai Vai piorar Desidratar Se me ver por aí na vida louca Quando perceber que seus defeitos só eram perfeitos Só comigo eram perfeitos Não tem jeito Você vai chorar por mim Eu quero São Paulo assim, com a mãozinha no céu Quando a gente acha que tá por cima Que é só mais uma crise Que logo ela volta Aí acontece isso aqui, ó Agora eu sei que já era Agora eu sei que ia acabar As minhas chances com ela Me bloqueou das suas redes sociais Até aí de boa Mas não término à toa Tá tarde demais Talvez ela volte atrás Pensei Eu tava triste, mas tava suave Até mandarem sua última postagem Da sua nova tatuagem O maldito girassol Na costela Apagou meu nome dela Me cobriu da pele dela O maldito girassol Tatuado Me deixou no seu passado Realmente eu tô por baixo Agora eu sei que já era Agora eu sei que acabaram As minhas chances com ela Me bloqueou das suas redes sociais Até aí de boa Mas não término à toa Nada demais Talvez ela volte atrás Talvez ela volte atrás Pensei Eu tava triste, mas tava suave Até mandarem sua última postagem Da sua nova tatuagem Por quê? O maldito girassol Na costela Apagou meu nome dela Me cobriu da pele dela O maldito girassol Tatuado Me deixou no seu passado Realmente eu tô por baixo Realmente eu tô por baixo O maldito girassol Na costela Apagou meu nome dela Me cobriu da pele dela O maldito girassol Tatuado Me deixou no seu passado Realmente eu tô por baixo Agora eu sei que já era Agora eu sei que acabaram As minhas chances com ela Cabelo preto Luz refletindo no espelho Do copo que você usava Pra retocar o batom Grave batendo Ambiente barulhento Mas sua respiração Sobressaía ao som Tomei um gole de uísque E quando eu vi ela viste Puxou o assunto comigo Nem deu tempo dos meus brother me avisar Vaza que é perigo E eu acordei com a perigosa E eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira Solteira, dor de cabeça canseira Aí chamei na hora E eu acordei com a perigosa Eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira Solteira, dor de cabeça canseira Porque sabe que é gostosa Cabelo preto Luz refletindo no espelho Do copo que você usava Pra retocar o batom Grave batendo Ambiente barulhento Mas sua respiração Sobressaía ao som Tomei um gole de uísque E quando eu vi ela viste Puxou o assunto comigo Nem deu tempo dos meus brother me avisar Vaza que é perigo E eu acordei com a perigosa E eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira Solteira, dor de cabeça canseira Aí chamei na hora E eu acordei com a perigosa E eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira Solteira, dor de cabeça canseira Porque sabe que é gostosa Foi bem elaborado esse pedido de desculpas Me sentindo um filme Série Ou algo assim Gastou um mó tempão Escreveu a mão Cinquenta páginas de sentimento Pra pedir perdão Que bonitinha Mas então... Você acertou em tudo No perfume, no relógio Que eu sempre quis Tá vendo aí Você sempre soube Como me fazer feliz Só errou no time Time, time, time Em troca eu só te digo Bye, 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 bye Cê só errou no time Time, time, time Em troca eu só te digo Bye, 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 bye Igual meu coração Igual meu coração O seu relógio tá quebrado É que você devorou o ano atrasado Se quer perdão Tá perdoado Não gastou um mó tempão Não gastou um mó tempão Escreveu a mão Cinquenta páginas de sentimento Pra pedir perdão Que bonitinha Mas então... Mas então... Você acertou em tudo No perfume, no relógio Que eu sempre quis Tá vendo aí Você sempre soube Como me fazer feliz Só errou no time Time, 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 time Em troca eu só te digo Bye, 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 bye Cê só errou no time Time, time, time Em troca eu só te digo Bye, 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 bye Bye, bye, bye Igual meu coração O seu relógio tá quebrado É que você devorou o ano atrasado Se quer perdão Tá perdoado Cê só errou no time Time, time, time Em troca eu só te digo Bye, 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 bye Tchau